Seu Salomão agora já sabe o que fazer se ver qualquer movimentação diferente na escola que fica perto da casa dele. Aí nós vamos ligar para a Guarda Civil, que é o que nós precisamos, né? É segurança no setor, né? Carlos também recebeu o panfleto da campanha e aprovou a iniciativa. É bom, né? Para a sociedade, até para os alunos também, né? Todo o efetivo da Guarda Civil Metropolitana de Aparecida de Goiânia está empenhado na campanha Vizinhança Solidária. O objetivo é reduzir os casos de vandalismo e roubos nas escolas do município. Nós estamos fazendo um trabalho com toda a vizinhança, que se chama Vizinhança Solidária, esse projeto, na qual a gente está visitando todos os vizinhos para mostrar a importância de você passar informações, às vezes de pessoas que estão com atitudes suspeitas nas escolas, e com isso a gente pode evitar o vandalismo e furtos nas escolas do município. Na semana passada, esta escola, que fica no setor Nova Olinda, em Aparecida, foi invadida por três adolescentes, que destruíram e furtaram vários objetos. Eles foram apreendidos duas horas depois, por agentes da Guarda Civil Municipal, e o material foi recuperado. Os adolescentes entraram pelo teto e começaram a quebrar tudo o que viam pela frente. Computadores jogavam livros ao chão e picharam as paredes aqui do corredor da escola. Esta aqui, pintada de azul, por exemplo, foi coberta há poucos dias, para tapar a pichação feita pelos vândalos. Aqui, a escola reforçou esta porta para evitar novas ações, porque os menores entraram e reviraram vários alimentos, jogaram muita coisa fora, simplesmente para destruir. Acabaram levando também televisões, acabaram levando muitos objetos aqui desta unidade. Sim, é verdade. Eles entraram, danificaram o sistema de segurança, quebraram a escola toda, picharam a escola, destruíram os alimentos que as crianças se alimentam, que muitos pais, às vezes, saem para trabalhar, e deixam suas crianças aqui, onde elas fazem as refeições. E isso é muito triste e inadmissível, que pessoas, que vândalos, entrem e destroem o patrimônio que é deles mesmo. Esse patrimônio é da sociedade. Então, é mais que uma consciência que precisa haver nesse sentido. Foi muito triste chegar aqui e ver muitos alimentos, que poderiam alimentar várias crianças jogadas, esparramadas pelo chão. A campanha segue por tempo indeterminado, e a população será uma parceira da guarda no combate aos crimes em escolas. A Guarda Civil de Aparecida vai trabalhar no sentido de conscientização da população, mostrando para a população a importância que eles têm a nos ajudar a preservar o patrimônio público. Qual a estrutura que vai ser oferecida para essa campanha? A estrutura que está sendo oferecida para essa campanha é o nosso trabalho dos nossos guardas, aproximando da população, da vizinhança, próximo das escolas, dos CEMEIs, distribuindo os panfletos, onde consta o nome da regional mais próxima e o telefone geral da Guarda Civil, que é 153. Então a gente conta muito com a participação da população, no sentido de nos informar qualquer coisa suspeita na proximidade das escolas, inclusive o tráfico de drogas.